Alô meu povo, se for pra beber caixa, só tem que ser da camiseira Se for pra nós amar, nós eu a vida inteira Se for pra beber, se for pra amar, nós também vamos curtir Vamos dar mudança em cordeira Saí de casa pro bar, depois fui pra vaquejada Só enchendo e nós secando junto com a mulherada E um cavalo bondigando pra eu correr vaquejada Desliguei meu celular, meu WhatsApp também Pra não dar notícia a mim e não saber das de ninguém Se eu não voltar nos três dias, volta semana que vem Vaqueiro é assim, vaqueiro é assim A mãe beija na boca, o raqueiro bom faz assim Vaqueiro é assim, vaqueiro é assim Hoje eu tô de rédea solta, quero ver quem dar em mim O raqueiro apaixonado só corre pensando nela Ele toma um aguardente e dá um pouco pra ela E dar um beijo gostoso, depois faz amor com ela E se for pra beber, nós bebe pra amar, a gente ama Eu derrubo na pista, mulher derrubo na cama Passa a semana zoando, a mani tomando o cano Vaqueiro é assim, vaqueiro é assim A mãe beija na boca, o raqueiro bom faz assim Vaqueiro é assim, vaqueiro é assim Hoje eu tô de rédea solta, quero ver quem dar em mim Ei, Elias, é nosso compositor, macho É nossa puteira que nós já vamos passear Eu tô de rédea solta, quero ver quem dar em mim